Vamos falar sobre outros casos que também movimentaram a região, veículos furtados, roubados, adulterados, que foram encontrados, recuperados aqui na região. Vamos ver. Pelo menos dois veículos foram recuperados nas últimas horas na região de Franca. Um deles, um Astra, localizado na zona rural de Ituverava. A equipe do Patrulha Rural fazia patrulhamento quando localizou o veículo. De acordo com as informações, o carro foi roubado em uma fazenda em Miguelópolis. E a casa caiu para mais um criminoso. A Polícia Civil de Barretos prendeu um homem por adulteração de sinais de identificadores de veículo. A investigação era por tráfico de drogas, mas os policiais se depararam com o suspeito conduzindo essa moto. Ao verificar, foi constatado que a placa era artesanal e a numeração do motor e chassi suprimidos. Diante da situação, o criminoso foi preso e encaminhado à cadeia de colina. Legenda por Sônia Ruberti